Música Desculpe, me desculpe, vou faltar as verdes, acertar, botar com o muri Meu gosto é gostar, pero, vou fazer com o muri Alô, me tabi, nega, gostar, curri, iau, iau, nega, curri Vou usar a bombom, vou fazer com o muri Vou faltar as verdes, botar com o muri Alô, 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 alô Nega, só pelo oco, canela, nega Preparar o Fabriçoeira, me demandar um panzinho Vou inteira, vou aqui, se bater, vou querer, tá, uega Nega, só pelo oco, canela, nega Preparar o Fabriçoeira, me demandar um panzinho Vou inteira, vou aqui, se bater, vou querer, tá, uega Não consigo nada, meu solado, nada aqui, bravo, sa Vou que tende na rasta, alanta Minha boate, cana, se a cana Me tabai, meu número um Coz, me saco, me degra, couturo Da o pa' um, me demanda, na frur Os caras de ar, chale, foi escuro Bate-me, só pelo oco, canela, nega Bate-me, só pelo oco, canela, nega Preparar o Fabriçoeira, me demanda um panzinho Vou inteira, vou aqui, se bater, vou querer, tá, uega Nega, só pelo oco, canela, nega Preparar o Fabriçoeira, me demanda um panzinho Vou inteira, vou aqui, se bater, vou querer, tá, uega Nega, só pelo oco, canela, nega Preparar o Fabriçoeira, me demanda um panzinho Vou inteira, vou aqui, se bater, vou querer, tá, uega Nega, só pelo oco, canela, nega Preparar o Fabriçoeira, me demanda um panzinho Vou inteira, vou aqui, se bater, vou querer, tá, uega Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo